Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo. Cheirinho de gordura e fumaça na cozinha? Ah não, né gente? Não dá. Então, vem conhecer essa fritadeira elétrica da Britânia. Com ela você acerta no cardápio do dia e olha, usando pouquíssimo óleo. Fala a verdade, sua saúde curtiu essa notícia? Bom, mas se você já conhece um pouquinho do produto, já sabe que dá pra fazer aquela batata frita bem sequinha, né? Essa é a preferida da galera. Mas olha, não é só isso não, viu? Dá pra preparar muita coisa. Coxinhas, nuggets e até berinjela recheada. E como ela vem com um timer sonoro que avisa quando a comida tá pronta, você não corre o risco de queimar nada e ainda fica livre, leve e solta pra fazer outras tarefas nesse tempinho. Praticidade é tudo, né gente? E aí, consegui te ajudar?